Olá, tudo bem com você? Já está no ar o Igreja Onaspe em destaque. Enfim, chegou o grande dia. No próximo sábado teremos a primeira Santa Ceia do ano, que terá alguns detalhes diferentes do que estávamos acostumados. Teremos apenas uma cerimônia de lava-pés, que começa às 7 horas da manhã no prédio da faculdade. E a cerimônia de Santa Ceia acontece no horário do culto, às 9 horas. Se organize e não perca esse momento especial. Lembrando a você, diácono ou diaconiza, que o ensaio para a cerimônia de Santa Ceia acontece neste sábado, às 4 horas da tarde, aqui na Igreja. Olá, querida Igreja, queridos jovens, querida comunidade do Naspe. Eu estou aqui para dizer para você de uma semana muito especial que vai acontecer, dos dias 3 a 11 de abril, que é a nossa Semana Santa. E essa semana traz como título Amor Escrito com Sangue. É um momento especial para relembrarmos o sacrifício de Cristo, para apresentarmos Jesus às pessoas e para a gente ter uma oportunidade de pensar um pouco mais no grande amor e no grande sacrifício de Jesus por nós na Cruz do Calvário. Para que esta semana seja diferente, contamos com a sua participação e o plano é termos pelo menos 50 pequenos grupos nos lares. Olha, é isso mesmo que você ouviu, 50, mas eu também acho pouco. Eu acredito que nós podemos muito mais. Se cada classe da Escola Sabatina formar apenas 3 grupos, nós passaremos de 50. Cada departamento da Igreja formando pelo menos 2 grupos, nós atingiremos muito mais grupos, muito mais pessoas. Dê uma oportunidade para Deus usar a sua casa para ser um ponto de salvação, um ponto de luz. E iremos nos reunir em casa de domingo a quinta, sexta e sábado. Teremos uma grande celebração com esses grupos aqui na Igreja. Uma oportunidade de você convidar aqueles que você ama, aqueles que precisam ser salvos para que durante a semana, na sua casa, possam relembrar uma história de amor escrita com sangue. Depois de ouvir todas essas informações, agora chegou a sua vez de se envolver. Faça da sua casa um lar de esperança. Se inscreva pelo QR Code ou link que aparece aqui na tela. Ah, e não se preocupe, se não der tempo, ao final, na saída do culto, você pode acessar o mesmo QR Code que vai estar nas portas na entrada da Igreja. E ainda falando sobre os pequenos grupos da Semana Santa, você é o nosso convidado para participar de uma capacitação que acontece no dia 29 de fevereiro, próximo sábado, às 4 horas da tarde, aqui na Igreja. Se você tem mais de 10 anos de idade e deseja utilizar as suas mãos para servir, essa é a sua oportunidade. O Ministério Adventista dos Surdos da Igreja Unaspe está oferecendo os módulos 1 e 2 do curso de Libras. As inscrições devem ser feitas até o dia 20 de março no Caixa da Faculdade. E as aulas já começam no dia 6. O melhor encontro de casais com Cristo já tem data marcada. Vai acontecer entre os dias 24 e 26 de abril. Se você quer ter mais informações, é só ligar em um dos números que aparece aqui na tela. Todo mundo tem um dom ou um hobby. E o melhor ainda é quando você pode utilizá-lo na pregação do Evangelho. Pensando nisso, a Pastoral da Igreja Unaspe está desenvolvendo o projeto Minha Vida, Meu Ministério. São aulas que vão lhe ajudar a descobrir e desenvolver o seu dom. A primeira reunião acontece no dia 7 de março, às 4 horas da tarde, aqui na igreja. Você está sentindo falta do seu envelope de dízimo? Ele aguarda por você no armário que fica no hall da igreja. Eles não serão entregues nos residenciais e nem em outros departamentos do Unaspe. Vale lembrar que os nossos cultos acontecem todas as sextas, às 8 horas da noite, e aos sábados, às 9 horas da manhã. Estude a lição da Escola Sabatina e acompanhe o resumo semanal com o pastor Hernani Júnior. Além disso, compartilhe com seus amigos o Minuto de Esperança com o pastor Elias Brenha. Toda segunda e quarta-feira tem uma nova reflexão para você. Esses e outros conteúdos você encontra no YouTube da igreja. Eu fico por aqui. Um feliz sábado para você e até o nosso próximo encontro. Um feliz sábado para você e até o nosso próximo encontro.